Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Abriu ainda mais vídeos, tô hoje mais um dia no CSGONET com 200 dólares. E hoje eu vim aqui abrir muitas caixas Bitcoin, cara. Sem muita enrolação, esse vídeo vai ser bem rapidão. Tem chance de eu ripar? Tem, tem chance de dar muito ruim. E eu só consegui pegar a salda agora, né? Então eu tô meio que acelerando porque eu queria muito abrir ela, só que achando... Mano, eu quero pelo menos uma banheta fade, guys. Meu objetivo aqui é essa flip. Uma banheta fade, cara. Porque se der ruim, velho, deu ruim. Tá, é... Mano, lembrando a vocês, amigo 33, está ativo, brinde de 12 reais aí, bem top. É, o formulário tá saindo hoje aí. Mano do céu, oi deu pra brinde, vai dar pra gente abrir 4 caixas. As duas primeiras deu ruim. As duas últimas tem que dar bom, senão a gente ripou 200 dólares em 4 caixas, velho. Vamos ripar 200 dólares em 4 caixas. Não, não acredito, velho. Não acredito, velho. Mano, a última caixa, guys. Mano, tem que vir uma faca agora. Se não vir uma faca agora, deu muito ruim. Se não vir uma faca agora, deu muito ruim. Qualquer faquinha, mano. Qualquer faquinha aqui. Menos a Guts, claro, né? Meu Deus do céu. Guys, do céu. 200 dólares. Eu tenho uma UDF no inventário aqui que eu tô segurando. Mas 200 dólares viraram 18. Ai, cara. Não abram essa caixa nesse valor, cara. Não abram, não abram, não abram. Muita besteira, mano. Nossa, esse fica era God. Já dá uma recuperada boa pra mim, cara. Se bem que, ó, não foi ruim, não. 3 dólares. Foi ruim, não. Tá, vamos lá. Vamos tentar recuperar. 3 aqui. Mano, podia vir pra gente aqui, mano. Nessa caixa. Uma flip. É, uma flip. Uma, né? Aqui eu confio de uma luva. Nossa, passou a luva. Nossa senhora. Passou. É. Uma luvinha. Uma M9 Lorde. Já pensou com 2 dólares, cara. Nossa, essa caixa já tava em zona, mano. Vamos para ter um? Vamos abrir... Uma... Uma... Uma Glock. Bora lá. Doutor cacetinho. Glock. Pegamos uma Glock. De quantos? 28 dólares? Que isso, guys? Nossa, velho. Temos 113, cara. Demos umas recuperadas boas. Mano, eu vou vender esse daqui. Vou vender esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Vou vender. Cara, demos uma recuperada muito boa, cara. Cara, tem alguém que falou... Nossa, né? Aqui tem muita gente abrindo caixas, velho. Na realidade é, essas caixas estão muito baratas. Tem muita gente abrindo, velho. Mano, temos 31 dólares. Eu vou abrir o quê? Vou abrir... 3 best-in-class, mano. Não sei se deu bom. Acho que deu ruim, velho. Deu ruim, sim. Mano, na moral. Mano, do céu. Cara cagado, velho. Cara cagado, velho. Velho, vou até abrir aqui. Na moral mesmo. Vamos gastar esses 19 dólares aqui na Sahar. Lagou o site. Mano, muita gente abrindo caixa, galera. O site lagou, cara. O site simplesmente lagou, tá ligado? Muita gente abrindo caixa mesmo, cara. Deixa eu dar um 5 aqui. E a caixa da Sahar bugou. Nossa, ela abriu, velho. Nossa, abriu. Nem sei que eu ganhei, mas beleza. Tá, pelo jeito a gente não tem sorte aqui na Sahar. Meu Deus do céu, se fica, mano do céu. Era M4. Tá, é. A gente realmente não tem sorte. Nessa caixa. Tá. Cara, que, que, que? 8 dólares, mano. Jurei que eu tinha visto no Paricept, mano. Mano. Deu ruim. Mas. Tá bom. Cara, muito lagado. Muita gente abrindo caixa, cara. Mano, nunca vi esse negócio andar tão rápido. Que? Que profit foi esse, cara? Mano, é que o Force Buy. Começamos com 200 dólares, cara. Tamo, ripamos ali na caixa e tamo meio que perando, velho. Galil. Tá, 0,27. Não deu bom. Vou abrir o que? Vou abrir isso daqui. Flip é o Force. Se essa flip aqui me interessa, isso aqui é o... Abrir essa caixa pra ganhar uma flip isso aqui é um prejuízo gigantesco, cara. Tá. Tá. Três. Mentira. Mentira. Cara, ganhou uma superconductor, cara. Mano, essa luva é super rara. Ele fez um contrato com isso daqui e ganhou uma superconductor, cara. Mentira. Nem ferrando, cara. Mano, por que que eu não fiz esse contrato, cara? Cara, na moral, era pra mim ter feito esse contrato, velho. Mas não tinha tudo que ele tinha, também. Não, eu tinha perto, cara. O que? O que? Mano, essa MP9, né? É a MP9 que faz contrato pra... Pra aquela arma rara, velho. Quer ver? MP9. Desculpa pelo latido, guys. MP9, UD. Ela é a que faz contrato pra Gangneer, né? Pera aí, guys. Rapidão. Mano, chegou a ela. Infelizmente, ela veio veterana de guerra, cara. E não, eu não vou aceitar. Veio no pior estado possível, tá ligado? Eu nem achei que ela poderia vir porque ela veio mais barata. Isso é difícil de acontecer, cara. Nem tinha, eu acho, que veterana de guerra aqui, mano. Não, tem uma assim. Ela veio essa daqui, ó. Eu não tinha visto que tinha isso. Então, não, mano. Não vou aceitar, guys. Beleza? É nóis, mano. Ganhou uma MP9 mais rara aí do CS1. Infelizmente, eu veio veterana de guerra. Então, não compensa aceitar. Que é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva.